LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÚMIO Moisés falou ao povo dizendo Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos quando te deitares ou te levantares Tu as prenderás como sinal em tua mão E as colocarás como um sinal entre os teus olhos Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nas portas da tua cidade Quando o Senhor te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais Abraão, Isaac e Jacó que te daria com cidades grandes e belas que não edificaste Casas cheias de toda espécie de bens que não acumulaste Cisternas já escavadas que não cavaste Vinhas e oniveiras que não plantaste E quando comeres e te fartares Então cuida bem de não esqueceres o Senhor Que te tirou do Egito, da casa, da escravidão Temerás o Senhor teu Deus A ele servirás E só pelo seu nome jurarás Palavra do Senhor Graças a Deus Responsório Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força e salvação Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador Ó meu Deus Sois o rochedo que me abriga Minha força e poderosa salvação Ó meu Deus Sois o rochedo que me abriga Sois meu escudo e proteção Em vós espero Invocarei o meu Senhor A ele a glória E dos meus perseguidores Serei salvo Viva o Senhor Bendito seja o meu rochedo E louvado seja Deus Meu Salvador Concedeis ao vosso Rei Grandes vitórias E mostrais misericórdia Ao vosso ungido Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão Um homem aproximou-se de Jesus Ajoelhou-se e disse Senhor Tem piedade de meu filho Ele é epilético E sofre ataques tão fortes Que muitas vezes Cai no fogo ou na água Levei-o aos teus discípulos Mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu Ó gente sem fé e perversa Até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino Então Jesus o ameaçou E o demônio saiu dele Na mesma hora o menino ficou curado Então os discípulos aproximaram-se de Jesus E me perguntaram em parte com o mar Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu Porque a vossa fé é demasiado pequena Em verdade vos digo Se vos tiverdes fé Do tamanho de uma semente de mostarda Direis a esta montanha Vai daqui para lá E ela irá E nada vos será impossível Palavra da salvação Glória a vós Senhor A reflexão é de São Tomás Moro Eu creio Senhor Mas ajuda a minha incredulidade Ninguém pode dar a si mesmo A virtude da fé A fé é um dom gratuito de Deus Como diz São Tiago Toda a boa dádiva E todo o dom perfeito Vem do alto Descendo do Pai Das luzes Assim pois Quando sentimos que a nossa fé Enfraquece Rezemos a aquele que não a pode fortificar Eu creio Senhor Mas ajuda a minha incredulidade E com os apóstolos Aumenta a nossa fé Depois Meditemos Nas palavras de Cristo Quando nos diz Que se não queremos Que a nossa fé Amorne Ou arrefeça Completamente Perdendo a sua força Pela dispersão Dos nossos pensamentos Nas futilidades Deste mundo Temos de nos retirar Para o nosso quarto E reforçá-la Deixando de dar importância As ilusões Deste mundo E como grão de mostarda Que é por natureza ardente Temos de semear a fé No jardim do nosso coração Depois de termos Arrancado dele As ervas daninhas E a semente crescerá De tal maneira Que as aves do céu Isto é Os santos anjos Virão fazer morada Na nossa alma E dará frutos De virtudes Nos seus ramos Então Confiantes Na palavra de Deus Teremos Uma segurança firme Nas suas promessas E poderemos expulsar Do nosso coração Uma montanha De aflições Ao passo Que se a nossa fé For fraca E oscilante Nem uma pequena Elevação Conseguirá Deslocar Com o chão Um 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 Um